Sinto o teu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto o vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Por doce uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você, machuca sua indecisão Machuca, machuca, machuca viver por viver Machuca, não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração Viver distante Viver distante Viver distante